Caralho, sabe o peito caramba, rasgado Vocês sabem o que é o peito? Um peito, ó, eu não sei se vocês... A fibra, tão vendo aqui ó, ó o peito, ó, olha a fibra, ó Isso aqui é um peito, ó, olha quando você trava essa merda, ó Olha aqui, ó, ó, eu não vou ficar mostrando muito se eu capar e tomar banho, ó Fibrado, ó, ó, cê força, essa porra arrisca, estufa Cês não sabem o que é isso? Por que que ninguém tem peitoral?